Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estou muito empolgado de estar aqui, vocês não tem noção, vocês que são de Recife, como é que é a sensação do mineiro quando ele vai numa praia bonita, igual essa aqui. Vocês não dão valor, vocês não sabem, é um negócio mágico. Só tem um problema numa conferência em Porto de Galinhas, ou num lugar desse, é que pra todo mundo que eu fui falar a reação foi a mesma. Tipo assim, você vai, pô, eu estou indo pra conferência, ah é, que legal, onde que é? Ah, Porto de Galinhas. Safado. É sempre a mesma coisa, então, por favor, tirem fotos de mim falando aí, meu, meu, para as pessoas acreditarem que eu não estou só na praia, que eu não estou só nadando, que eu estou apresentando também. Então, meu nome é Marcos, meu, meu, vocês podem me achar em qualquer coisa online aí como Marcos CCM. Essa palestra é um oferecimento da ThoughtWorks, tá, gentilmente me deixando vir aqui falar com vocês, também nós temos um lindo stand ali fora. Então, vão lá depois, trocar uma ideia com a gente. E eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre o caso dos microserviços. Então, a gente não consegue falar de microserviços sem falar do grande inimigo dos microserviços, que é o monolito, ou monólito. Então, o que é um monólito? Um monolito? Se você olhar no dicionário, você vai ver que o monolito é uma pedra alta posicionada por pessoas como um monumento religioso. Então, é aquele negócio que você chega assim, você olha, você fica impressionado, você fala, pô, alto, grande. Deve ter dado um trabalho desgraçado botar essa pedra aqui, só que você não entende bem por que aquela pedra está lá, né? Por que aquela coisa está lá? Ela está lá. Funciona, é uma pedra, está lá. Fazendo o seu papel de pedra. E você fica pensando, pô, que coisa impressionante terem colocado isso aí. Então, em software é mais ou menos a mesma coisa, né? O monolito é aquela aplicação com um bilhão de linhas lá, que você chega no seu novo trabalho, não sei lá. E você fica pensando, pô, que trabalheira que deu para fazer isso, hein? E eu não entendo nada que está acontecendo aqui. Então, é mais ou menos a mesma ideia. E é uma coisa engraçada. Antigamente, as pessoas tinham... eles eram muito orgulhosos dos seus monolitos, né? Você ia conversar com um programador, ele fica, não, eu trabalho numa code base de 10 mil linhas. Aí vem o outro, eu trabalho numa code base de 100 mil linhas. E uma coisa mudou, né? Hoje em dia, se alguém fala isso, geralmente tentando invocar uma sensação de pena, né? Se a pessoa fala que trabalha numa code base de 1 bilhão de linhas, aquela coisa fica meio tipo... é. Então, a gente começou a ter vergonha desses monolitos. E com bons motivos, né? Todo mundo aqui já sofreu bastante na mão dessas pedras grandes aí. Então, a gente sabe que dá um trabalho danado viver num ambiente desse. A gente apanha pra caramba e tal, tem muitos problemas, você não consegue entender nada do que está acontecendo. Então, a gente viu que tirar vantagem, tirar onda, não sei qual é a expressão recifense semelhante, não sei se funciona, mas enfim. Ficar contando mar das suas pedronas não faz muito sentido, né? Porque é doloroso. Então, a gente foi criando aí várias formas de tentar quebrar esse negócio ao longo do tempo, porque dá trabalho. E aí, tem lá o RPC, né? Os Remote Process Calls. Alguém aqui já usou o DRuby? Alguém já ouviu falar do DRuby? Ah, temos uma mão ou duas levantadas. Então, dá pra fazer isso em Ruby também, não é só Java, mas enfim. Não é muito usado. Tem a ideia de jams, né? Então, você simplesmente pega lá o seu monolito, a sua aplicação zona e quebra ela em jams e tal. Funciona. Apesar de eu nunca ter visto. E você tem a arquitetura orientada a serviço, que é um negócio mais enterprise e tal, que não é muito comum assim no mundo Ruby, mas está aí. Aquele monte de serviço comunicando através do enterprise zero buzz e todas aquelas buzzwords da enterprise e tal. Só que tem uma nova modinha aí contra os monolitos, né? Que talvez vocês saibam do que eu vou falar, talvez por conta do seu título da top, mas que são os microserviços. Então, qual que é a ideia do microserviço? É uma codebase pequena, com apenas uma funcionalidade. Então, você pega lá o seu monolito e quebra ele em vários pedacinhos. Então, você tem esses vários serviços que se comunicam e chegam em algum lugar. E essa aproximação tem uma penca de vantagens. É um negócio maravilhoso. Porque, como essas codebases são pequenas, elas são fáceis de entender. E também fáceis de trocar. Se você quer colocar uma nova funcionalidade, quer botar uma nova linguagem, quer melhorar a performance ou qualquer coisa, você vai e joga aquele serviço fora e põe outro. Ele é pequeno, ele é um microserviço. E eles são fáceis de entender também, porque são pequenos. Então, você vai fazer uma coisa, você não precisa empilhar todo aquele conhecimento de uma codebase gigante, porque ele é um servicinho. E você pode usar aí múltiplas tecnologias, apesar de a gente saber que a única tecnologia legal é Ruby. Mas, ainda assim, se você, por algum motivo, quiser usar outra coisa, você pode, e não precisa reescrever o negócio todo. Você pode ter um serviço em Ruby, um serviço em Clojure, um serviço em PHP, whatever. E todo mundo funciona bem. E você tem uma separação natural, né? Você tem lá os microserviços que você pode mapear na separação da sua empresa. Então, você não precisa de ter times diferentes mexendo na mesma codebase e todo mundo pisando no pé do outro. E você tem um, cada um pode trabalhar no seu serviço e fica todo mundo feliz. E tem mais um monte de outras vantagens que eu tenho que ficar falando aqui. E você chega à conclusão que se você botou microserviços no seu projeto, acabou. Você venceu o jogo da vida. A complexidade foi embora. Claro, certo, né? E eu apertei o botão errado. Dessa vez não foi culpa do projetor. Então, se acabou, você ganhou. Claro que não, né? Não ia ser um atoque muito legal se fosse só isso, né? Então, eu tenho uma teoria que eu acho que complexidade é igual energia. É muito difícil você eliminar energia. Na física é impossível. Então, eu acho que no mundo de software é parecido. É muito difícil. A maioria das coisas que a gente faz é pegar complexidade de um lado e mover para o outro. E tentar botar de um jeito que a gente consiga lidar com aquilo. Mas, no fim das contas, ela está sempre em algum lugar. E no caso dos microserviços, você tem esses serviços, essa complexidade vai para o ecossistema, para os buracos que tem entre esses serviços. Você tem uma lista de coisas legais. Então, você tem lá um design sólido, um design maneiro, uma infraestrutura como código, né? Você está usando ferramenta de automação, tipo Puppet, Chef e tal. Um deploy automatizado, monitoramento, teste de integração. Aposto que todo mundo aqui concorda que isso é uma lista maneira de coisas para se ter, né? Numa aplicação, certo? Ninguém vai discordar. Mas aposto também que vocês estão pensando. Eu não tenho isso tudo na minha aplicação, não. Isso é muita coisa, certo? Mas o problema é que se você se propõe a adotar os microserviços, você vai ter que ter isso. Porque os microserviços não perdoam. É um estilo de aplicação que requer uma maturidade absurda. Todos esses caminhos que você pode cortar quando você tem um monolito, quando você começa a dar deploy em 40, 50 serviços, você não pode mais fazer isso. Então não adianta você falar, ah, vou escrever aqui um teste meia boca porque não vai dar nada. Vai dar. Ah, vou fazer um deploy aqui no negócio, mas eu não quero escrever esse script, é chato escrever isso. Então vou empacotar aqui no negócio, mandar por e-mail. Não dá. Com o microserviço não dá. Então ele requer uma maturidade muito grande. Então vou falar um pouquinho aqui das várias coisas que a gente tem que ser maduro. Por exemplo, design. Voltando aqui à definição, é uma code base pequena que executa apenas uma funcionalidade. Então algum de vocês deve estar pensando aí, quando você escuta uma frase dessa, eu pelo menos geralmente fico quando eu escuto esse tipo de definição, o que é pequeno? Pequeno para quem? Por exemplo, é meio difícil falar o que é pequeno. Você vê alguns posts, principalmente posts no ecossistema já, vai discutindo, ah, tem que ser menos de 100 linhas, menos de 200 linhas, menos de 500. E isso é um negócio meio ridículo. Todo mundo sabe que contar linha de código não ajuda em nada. E não tem como a gente falar, ah, tem um número. Não tem como não. Mas tem várias heurísticas que a gente pode usar para chegar no pequeno. E uma coisa é que você pode reescrevê-lo em pouco tempo. Se você não tem medo de jogar um microserviço fora e fazer outro, quer dizer que ele não é tão micro assim. Claro, essas aspas estão aí porque a gente sempre acha que essas coisas vão ser muito mais rápidas do que realmente são. Mas se você nem acha que vai dar para fazer um negócio rápido, quer dizer que ele não é tão pequeno assim. Se um time pequeno, para alguns valores pequenos, não consegue manter um microserviço, um time lá de 4, 5 devs, quer dizer que ele não é micro. Então, é uma outra heurística para a gente usar. Se um cara novo chega no time e não consegue entender esse microserviço, quer dizer que ele também não é micro. Mas um contraponto a isso é que ele tem que ser grande o suficiente para ser independente. Se você tem um serviço que sempre precisa te falar para um outro serviço para fazer qualquer coisa, então não adianta, porque ele não é independente, ele não é micro. Então, não faz sentido aquele serviço. Então, não adianta você pegar cada classe, botar uma API Sinatra em cima e falar que você está usando um microserviço. Não funciona assim. Então, o pequeno é subjetivo. Outra coisa subjetiva é onde começa a funcionalidade. Ah, é um serviço que só faz uma coisa. O que é coisa? Então, é uma coisa também que não tem como eu te dar uma resposta boa aqui. Eu tenho que, vai ser aquela coisa meio mexer a mão e vocês vão ter que acreditar, porque é extremamente dependente do domínio que vocês estão trabalhando. Mas uma coisa muito importante é não pensar que para cada substantivo no seu domínio você tem que ter um serviço. Ah, eu trabalho com música. Então, eu tenho lá playlist, eu tenho um álbum, eu tenho um músico, eu tenho banda, sei lá. Então, eu vou ter um serviço de banda, um serviço de playlist, um serviço de álbum. Talvez esse seja o melhor jeito de dividir. Talvez não, mas não encare que se é um substantivo, é um serviço. Não é assim. Foque na ideia da capacidade, de autonomia, de serem realmente isolados. Se aquela coisa consegue funcionar isolado, se é isolado no negócio, você pode criar um serviço para aquilo. Também é uma coisa que vocês vão conseguir ver com experiência. É muito difícil eu chegar aqui e mostrar um slide que vai explicar e vai ter uma regra para todo mundo saber o que é uma capacidade. É uma coisa que você tem toda aquela literatura do DDD para tentar enxergar os bounded contexts. Onde começa a coisa, onde termina a outra. E aí no microserviço é a mesma coisa, é a mesma ideia. Tem que tentar enxergar o que é uma coisa separada no seu negócio, na vida real. E tentar mapear isso para serviço. E uma regra muito importante dos microserviços, e esse é o ponto mais importante dessa talk, para mim. Não começa com microserviço. E é uma coisa natural, né? Se você escuta uma parada maneira, você vai começar um projeto novo, o que você vai fazer? Vou botar essa parada maneira em prática. O microserviço não funciona assim. Porque no começo de um projeto é o ponto que você menos sabe o que você está fazendo. E essas decisões de divisão são fortes. Então se você começa já tentando dividir, tentando criar cinco serviços ao mesmo tempo, vai dar errado. Então o legal, o jeito legal de começar é com uma app race normal. Se você já tem um app race normal, parabéns. Então você vai lá, começa com a sua app, tal, bonitinho. E ela vai crescer. Certo? Você vai adicionar funcionalidade, vai ir em alguma coisa. E ela vai crescendo. E vai chegar um ponto que ela vai começar a ficar grande demais para você lidar. E aí que está o pulo do gato. Porque nesse ponto você tem que agir. Se você demora demais para agir também, você vai chegar em uma situação ruim. Mas aí, ao invés de tentar separar essa app em dez serviços, você pega e extrai um serviço. Então você acha um serviço mais interessante, acha uma parada que você consegue separar, que está mais isolada ali. Uma coisa que seja legal e extrai. E com isso você vai aprender. Quando eu digo você, o seu time, o seu projeto, vai aprender para caramba. Porque isso vai ser difícil. Vai ser doloroso. E você vai ter que ter um ferramental danado para fazer isso. Mas aí você vai aprender. E se você conseguir manter dois serviços bem, você vai e pode extrair um terceiro. Porque agora você já vai ter aquele conhecimento, aquelas ferramentas. E por aí vai. Não sai tentando quebrar uma aplicação grande e 30 outras aplicações. É muito difícil fazer isso de cara. É uma coisa que a gente tem que ir fazendo e aprendendo. Conforme toda a literatura age, toda a coisa que a gente aprende, de ser interativo, ser incremental, aprender com os experimentos, aprender com os nossos erros. É a mesma ideia. E por aí vai. Você vai extraindo um serviço e tal, até que você comece a ficar natural naquilo. Você começa a criar todo um ferramental para aquilo que você... Tem vários lugares hoje que começaram com micro serviços e hoje tem mais serviços que desenvolvedor. Mas eles não começaram assim. O Netflix não nasceu com mais serviços que desenvolvedor. Eles não conseguiriam fazer isso do zero. A Amazon não fez isso do zero. Ninguém fez isso do zero. E, no entanto, a gente chega em um projeto novo e tenta fazer isso. Porque é legal, é maneiro. Não. Começa do começo. Começa com uma app normal e vai extraindo. Só que, claro, você só consegue extrair uma app se você manter ela em um estado interessante. Se você manter as opções daquela app em aberto. E isso é uma coisa que volta em todas as talks de ontem, falando sobre como organizar uma codebase Rails. Se a sua app Rails for uma bagunça, vai ser muito doloroso. Você conseguir extrair qualquer coisa de lá. Você não vai conseguir. Ela vai crescer mais, ela vai crescer mais e não vai dar certo. Então, isso, falar como extrair um serviço seria uma talk interessante. Mas não é isso que eu estou para falar hoje. Porque, no fim das contas, você pode ter os melhores serviços do mundo. Você pode ter a app Rails mais linda da história. Que ainda pode dar muito errado. Porque o problema, como eu disse, não está no serviço. Está na comunicação entre eles. Então, isso é uma outra palestra a ser proposta para uma futura conferência. Como extrair um serviço de um outro serviço. Mas não é isso que eu quero falar. Um outro ponto. Drive pode ser extremamente perigoso. Uma coisa que eu já vi bastante em projeto microserviço é você ter várias jams de cliente. Também é uma ideia natural. Todo mundo que acessa esse serviço vai fazer umas coisas parecidas. Então, eu ponho numa jama aquele código parecido e o cara só precisa ter aquela jama para funcionar. O problema é que se você faz isso, você começa a amarrar o seu serviço que previamente eram independentes com essas jams. Você começa a depender daquilo de novo. Então, tome cuidado com isso. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa catastrófica. Eu já vi isso. Porque aí, se você começa a amarrar todo mundo e todo mundo tem uma jam para usar cada serviço e esses serviços começam a divergir, aí você tem que manter várias versões de várias jams para vários serviços, você perde todas as vantagens que estão naquela independência e tem todos os problemas. Então, cuidado. Procure tentar encapsular coisas mais comuns, como o login e coisas da HTTP, que todo mundo realmente vai usar mais ou menos do mesmo jeito. Outro ponto importante. Não se apegue aos seus serviços. Você vai errar. Você vai separar um serviço que devia estar junto e vai juntar um serviço que devia estar separado e isso é ok, contanto que você aja sobre isso. Essa ideia de poder descartar um microserviço porque ele é pequeno funciona muito bem no papel, mas na prática é muito difícil você convencer as pessoas a deletarem o código. Vamos jogar esse serviço fora e fazer outro? Está doido. Está funcionando. Então, é muito importante não se apegar ao serviço. Se não, é outra coisa que perde também grande parte das vantagens. Movendo um pouquinho para operações. Se manter um sistema em prod já é difícil? Você imagina manter 10, 20, 30, 100. Qualquer coisa manual que você fizer, qualquer macetinho que você tiver, qualquer coisinha que você faz, vai dar merda. Porque você vai ter que repetir aquilo para todos os serviços. Não dá. Então, se o seu jeito de atualizar, quando tem um novo problema de segurança, é logar na máquina e atualizar uma dependência qualquer, você está fodido. Porque você vai ter que fazer isso para 200 máquinas. Não dá. Você tem que ter o quê? Uma automatização bruta. E quando eu digo bruta, é bruta. Tudo. E tem 200 ferramentas hoje para automatizar as coisas. Você tem... E que atuam em vários níveis. Você tem lá coisa tipo Puppet, Chef, Ansible, para automatizar o provisionamento de um ambiente. Você tem coisas tipo Terraform, para tentar automatizar o provisionamento de rede, da estrutura que as suas máquinas vão ser deployadas. Você tem ferramentas tipo o Docker, que tentam levar o conceito ao extremo. E você tem uma máquina para cada serviço. E nem que seja um monte de script em Bash, nem que seja o negócio que você fez lá, o importante é que seja automatizado. Não dá para ter nenhum passo manual. Então, quando você vai fazer o deploy desses serviços, esses micro-serviços demandam entrega contínua. Se você demora um mês para fazer um deploy do negócio, não adianta você querer fazer o deploy de 10 coisas em um mês. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Outra coisa, que esses serviços só são independentes se as entregas dele também forem independentes. Se você tem uma situação dessa, isso é uma coisa muito comum, você tem um serviço A, B e C. Aí você tem lá o ambiente de dev de cada um. Só que antes de fazer um release de A, B ou C, você tem que esperar todos aqueles negócios serem entregues para você ter uma fase de testes ali e tal, para você testar todo mundo junto, para você ver se funciona. E aí, quando está todo mundo junto, bem, aí você faz o deploy de A, B e C juntos. Não. Isso causa dor, isso causa tristeza, pânico, sofrimento. Só que é uma reação natural que a gente tem, porque a gente, pô, fiz algum negócio no A e o A quebrou o B. Qual que é a solução? Testa o A com o B. Mas aí, acabou, você amarrou aquela entrega, você perdeu toda a lindeza dos micro-serviços, mas você continua com os problemas. Não faça isso. Vai ter um ponto que, em qualquer projeto micro-serviços, vai ter um ponto que alguém vai sugerir fazer isso com bons motivos. Impressa essa pessoa. Porque, e vai ter bons motivos para isso, mas as causas são outras. Tipo, se você, se toda vez que você lança A, você quebra B, olha por que você está fazendo isso. Ah, é falta de testes, é. Ou está mudando a API demais, está faltando versionamento, está faltando alguma coisa. Resolve isso. Não amarram os dois serviços, porque vai da merda. Tem que funcionar assim. Você tem que ter cada serviço podendo ser entregue de maneira independente. Senão, não adianta. Se você não conseguir entregar a independente de B, junta A e B. Passando para monitoramento. Essa é a ideia de monitoramento de vocês? É? É isso? Ah, deu problema. O que eu faço? Dou SCC de production. Vocês podem ver que eu sou um cara muito eficiente, porque eu tenho um alias. Ah, eu sou maneiro. Aí, eu vou, chego lá, dou um negócio no log e dou grepe nos erros. Que lindo. Lógico que você vai dar merda para o ambiente micro-serviços. Como é que você vai saber? Ah, o ambiente está lento. Talento está onde? Sei lá. Tem 50 negócios conversando com o outro. Vou saber qual que está lento? Acho que não. Então, não adianta isso. Não tem essa de ambiente estar fora. Não é aquela coisa binária que você pode bater numa URL e saber o que está acontecendo. Num mundo micro-serviços, a situação é mais ou menos assim. Você tem um bom, um ruim, um meia boca. E você tem que saber qual que é o bom, qual que é o ruim. Não dá para você dar log, não dá para você dar grepe para saber isso. Então, um jeito bom é abusar desses health checks. Health checks é uma coisa muito comum para servidor Java, por exemplo. Para servidor de aplicação Java, mas meio que não tem no Rails. Ele não dá nada, não tem nenhuma opção. E nada mais é do que um endpoint que expõe uma coisa sobre a sua aplicação que não é de negócio. Por exemplo, você pode ter um health check que retorna se aquele serviço está falando com o banco ou não. Simples. Aí você pode bater em cada health check de banco de cada serviço seu. E você sabe quem está falando com o seu banco e quem não está. Você pode ter um health check que diz quantos jobs tem na fila. Se você usa jobs, se você tem um background process. Então você sabe para cada serviço quantos jobs tem na fila. Ou tem várias métricas interessantes que você pode expor sobre o serviço, que é só expor. Que aí você pode bater nesses caras com um scriptzinho ou um dashboard maneiro. E você sabe o que está acontecendo. E tem que ser... Você não pode ser reativo. Você tem que saber o que está acontecendo antes. Outro lugar também que tem dúzia de ferramentas. Cada uma com suas vantagens. O CloudWatch, por exemplo, tem a vantagem de ser uma merda, mas funciona na Amazon. O New Relic é caro para desgraçar, mas se você puder pagar é muito bom. O Prometheus eu nunca usei. Está aí só para name dropping mesmo. Começou agora. O Graphite é muito massa. O God, Mon, Ned. Você tem... Eu não estou colocando aí como uma lista compreensível. Só para mostrar que tem muita coisa. O importante é, use alguma. Outra coisa também. Quando dá merda, finalmente dá merda, você tem que saber aonde. E aí a agregação de logs é fundamental. E como eu disse, não dá para você logar em cada serviço e ver o que está rolando. É outra área também que tem mais coisa de agregar logs do que tem em framework de JavaScript. É impressionante. E eu não sei qual é a diferença de todas elas, porque aparentemente é um negócio simples, mas não é. Então, o Logstash eu já usei, é muito bom. Os outros eu nunca usei. Um cara já me sugeriu usar syslog. Então, se você for roots, use o syslog. Outra coisinha que salva a vida é ID de correlação. O que é isso? Uma ideia muito simples. Para todo request que um browser vai gerar, um cliente externo vai gerar, você põe um header com um número qualquer e vai passar. E para cada serviço que receber aquele header, ele passa aquele header adiante. Então, você consegue ver nos seus logs, você consegue ver a vida de cada request com um negócio muito simples. Um header HTTP vai salvar a sua vida. Tem outras ferramentas que fazem isso. Tem o Zipkin do Twitter que faz isso. Mas é um negócio bem complicado. Funciona bem no nível do Twitter. Mas se você não tem o número de usuários que o Twitter tem, o que é muito provável, o header HTTP funciona, que é uma maravilha. Testes. O teste funcionar da sua aplicação única, lá do seu monolito, é lento. É lerdo, é flake. Imagina quando tem lá um monte de serviços conversando um com o outro. Lógico que vai ser flake. Então, a melhor coisa nesse caso é você não escrever os testes. Mas como assim? Não, você focar na pirâmide. Você tem lá, essa pirâmide é a coisa mais abatida da história. Todo mundo ignora a pirâmide. Todo mundo aqui tem um quadrado de testes. Não tem um quadrado, um cubo de testes. Tem uma pirâmide. Tem bastante testes de unidade, tem bastante testes de integração e pouco ou nenhum teste de UI. Ultimamente eu já estou falando, não, chega de teste de UI, porque isso só dá merda, aquele negócio. É lento, é flake e é um teste que quando falha, o que você sabe? Procurei classe e tal, não achei classe e tal. É um teste que dá vontade de você gritar com ele, porque ele não te fala nada. Você tem 40 serviços rodando, tem 40 motivos possíveis para você não achar a classe produto no seu HTML. Então, foque bastante nessa pirâmide. Por isso que eu acho que aquela ideia do TDD is dead funciona muito bem. Se você tem uma aplicação igual o Basecamp, se você tem um micro serviço, vai dar merda. Outra coisa interessante, meu tempo está acabando, está meu sim mostrando ali, é você isolar os testes com contratos. Isso é uma outra coisa que também é uma palestra separada que eu tenho. Eu vou apresentar a ideia rápida só para vocês terem uma noção que isso existe. O que é um contrato? É um conjunto de funcionalidades que um serviço presta para outro serviço. Então, quando um serviço começa a usar uma API de outro serviço, você tem a ideia de um contrato entre esses dois. Que não só é a API, tipo, eu vou bater em getClientID e vou receber um JSON de volta, mas a noção é que amanhã, se eu bater, esse negócio vai continuar me retornando a mesma coisa. Então, isso é que é um contrato. É a ideia que aquela API vai funcionar ao longo do tempo. Então, sempre existe um contrato entre um serviço e outro. E a ideia de teste de contrato é você pegar esse negócio que já existe e você materializar isso em código. No caso, o Lean não é exatamente código, é uma estrutura JSON. Mas você tem um artefato que simboliza esse contrato. E você, a partir do momento que você tem isso em código, você pode começar a usar para gerar lá os seus mocos e seus stubs e começar a testar os seus serviços em isolamento sem cair nas armadilhas de outros sistemas. Porque, como você tem aquilo, um artefato, você consegue testar aquilo tanto o consumidor, o serviço A, e você consegue isolar aquele serviço com aqueles testes, mas você também consegue garantir que aqueles contratos ainda são válidos batendo esses contratos contra o produtor. Você vai falar, ah, é tipo o viciar. Todo mundo aqui já deve ter visto o viciar, não é? Mais ou menos. Porque o viciar tem um problema. Porque o contrato do viciar, o que ele grava, não é um first class editor. É um negócio que ele fica meio escondido. Então, quando um produtor quebra um teste de viciar seu, você não sabe que ele quebrou. Você acha que você quebrou. Você não consegue separar o que foi uma API que mudou ou o que foi um erro seu. Com esses contratos, você consegue. E outra coisa legal é que, a partir do momento que você tem contratos para todas as interações entre dois ou mais serviços, você sabe exatamente como a API de um serviço está sendo usada pelos seus clientes. Então, se você quer mudar alguma coisa, você pode rodar esses contratos e ver se quebrou alguma coisa ou não. E se quebrou, aí você não faz aquilo, porque você é um cara legal, e você vai conversar com aquele time que está usando aquele serviço e ver, pô, olha, eu quero adicionar essa feature e tal. O que você acha? Como é que a gente pode chegar? Então, vira uma ferramenta também de comunicação. E nós temos uma jam para fazer esses testes de contrato. Chama Pacto. A gente criou num projeto há uns tempos atrás. Então, se vocês forem no GitHub da TW, está lá. Explica um pouco melhor como é que funciona isso. Lembrando. Microserviços são ótimos. É uma coisa que agora acho que vai ser meio difícil de engolir. Depois você vê um cara, ele sobe ali, fala um monte de problema e fala que é bom. É. É bom, é. Mas eles vêm com suas grandes responsabilidades. É um negócio pesado. É uma decisão séria. E é tudo muito novo. Todas essas ferramentas hipsters aí, que eu dei name drop aqui, está tudo na versão 0.01, 0.02. Então, ainda é um negócio muito experimental. E a gente ainda está resolvendo, como comunidade, como é que funciona. E todos esses pontos que eu estou levantando devem ser encarados de frente. A partir do momento que você se propõe a usar microserviços, você tem que ter monitoramento, você tem que ter deploy automatizado, você tem que ter entrega contínua. Porque no começo você até consegue sobreviver sem. Mas aí você vai, quando você chega em 10 serviços e você não tem nada daquilo, aí você está enrolado. Quase acabando. Então aqui as referências. Depois, quando esse slide estiver no ar, vocês vão poder... Tem vários textos aqui relacionados a microserviços e a teste de contrato. Tem também um cara da TW, Sanilma, recentemente escreveu um livro sobre microserviços, chamado Building Microservices. A gente tem uma promoção de lançamento desse livro. Você vai no site, põe lá seus dados e você concorre às 50 edições do livro. Uma das 50, não as 50. E é isso. Perguntas?